Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Baretta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia, mais um programa Tolerância Zero, nos seus 14 anos. Sexta-feira o nosso programa faz 14 anos no ar, né? É brincadeira, você mantém um programa regional, local, 14 anos com essas dificuldades que o país vem atravessando. Mas, graças a Deus, nossos telespectadores, nossos anunciantes estão comigo há mais de, tem deles há mais de 12 anos comigo. É brincadeira? Então, o que eu tenho aqui é agradecer a você, primeiro a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, e a você por me aturar 14 anos. Então, parabéns ao programa Tolerância Zero e parabéns à TV Atalaia, a TV de todos os Sérgio Potos. E, boa tarde, meu amigo Raulzinho, boa tarde Scooby-Doo, tudo bem? DJ Scooby-Doo. O DJ que toca nu, boa tarde, meu amigo Seu Joel, o homem da sandália franciscana, a sandália da humildade. Boa tarde, Teiu, boa tarde, Giliardi, boa tarde, Adriano, aqui nos visitando hoje. Boa tarde, meu amigo Toninho, Angélica, da Osafo. Boa tarde, Cochinha, tudo bem? Boa tarde, Preguinho, tudo tranquilo? Boa tarde, Marcelão, boa tarde, meu grande amigo, não é? Ele, o homem Sandrinho, o homem que mais faz aqui, é que faz isso, hein? O homem é bom, o homem produz cada coisa aqui impressionante. Boa tarde, minha amiga, minha diretora, ela que está em casa, minha amiga e minha grande irmã, minha amiga Lígia Gama, a nossa diretora está em casa nos assistindo, a direção-geral do nosso programa aqui, Daniela Major. Boa tarde, Torroio, tudo bem? Fui tranquilo para São Paulo? E o Zins, como é que é? Vai botar um novo lá? Urra, vai, que bom. Vamos trabalhar e vamos com a ronda diária de hoje na tela. Olha, a polícia civil de instância prende foragido da justiça que estava de rolê lá, dando umas voltinhas, a polícia pegou. Também preso o Cícero Cordeiro da Silva, mais conhecido por Cícero do Rato. Ele tem 36 anos e é de Campo do Brito, ele está preso por roubo de gado, suspeito de roubo de gado nesta área. Também foragido de areia branca, recapturado na cidade de Tobias Barreto, estava de rolê lá. Padrasto do pequeno Alice é condenado por assassinato do garoto. Você não é aquele garoto que foi encontrado no interior aqui, que o pai já pôu a tanto? Pois o pai pegou 26 anos, ainda vão recorrer para botar uns 40 nele, né? Se quiser sair 30, bota mais 10. Se quiser 20 anos, vou agarrar que seja 10. Ah, vou agarrar que seja 10. Mas rapaz, está aí bom, né? Está ótimo. Veja só, hein? Também defesa popular, doutor Emília Corrêa, hoje aqui no nosso programa. E também temos o link ao vivo, daqui a pouco, lá no Mercado das Flores, com o repórter Cavernoso. No ar, tolerância zero, na tela. Malandro pisou na bola, vacilou, não tem zero, lero. A gana é dura, compadre, compadre, é cabo sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância zero, pareta tá na área. Tolerância zero. Se liga, meu irmão, está pensando que penitenciária para malandro é o hotel cinco estrela? É não, meu irmão. Tolerância zero.